Você que é funcionário público ou profissional liberal e está precisando de plano de saúde, preste bem atenção que eu tenho uma ótima opção. Eu estou aqui com o Leonardo que vai explicar um pouco melhor pra gente. Temos produto especial pra você, funcionário público, funcionário do comércio, dentista, médico, advogado ou profissional liberal. Agora, proteger a sua saúde e a sua família ficou muito mais fácil. Temos produtos da Medial Saúde com preços iniciais de R$ 69,56 e já com plano odontológico incluso. Está realmente imperdível. A partir de R$ 69,56 com plano odontológico incluso é somente aqui. Agora fala pra gente um pouco sobre a área de cobertura. Área de cobertura para todo o estado de São Paulo, com cobertura para exames, consultas, internações e cirurgias. E o telefone pra contato é? O 0800-774-7220. Não perca essa oportunidade. O 0800-774-231. Tchau, tchau.